E aí galera, beleza? Como prometido, eu fiz a parte 1 que foi ensinar você a fazer o hard reset do Mezum M5C na primeira parte do vídeo, beleza? Agora na segunda parte do vídeo eu vou fazer vocês aprenderem a instalar a Play Store no Mezum M5C. Quem gostar já deixa aquele like massa, assina o canal e aperta o sininho das notificações que tem aí embaixo, beleza? Vou virar a câmera agora aqui pra poder explicar pra vocês como é que vocês vão conseguir instalar a Play Store no Mezum M5C. É só um minutinho. Fui. Pronto galera, tô de volta aqui. Agora eu vou ensinar vocês a instalar a Play Store no Mezum M5C. Simples demais. Você vai primeiro liberar aqui, aí vai tá aqui ó, App Stories. Essa bichinha azulzinha. Você clica nela. Normalmente ela vai abrir aqui em cima. Você vai descer, aí aqui. Aí quando chegar aqui ó, Google Apps. Google Apps. Você clica no Google Apps. Você vai, aí vai ter vários pá pá pá. Tá vendo esse aqui? Tem a bandeirinha coloridinha aqui ó. Tem amarelo, vermelho, azul e verde. E tá dizendo assim, Google Apps Installer. Aí você vai clicar nessa paradinha aqui e vai instalar. Isso aí nada mais é do que a loja do Google disfarçada. Pronto. Concluiu. Abriu. Aí ele tá instalando aqui, tá vendo ó. Google Files, Google Service, Play Store, Google Maps. Vai instalar essas quatro coisinhas aqui no telefone. Já está em 3%, 4%. Simples que nem roubar doce de criança. Não é que a loja deles é ruim não, cara. A loja deles é boa, mas muita gente aí tá querendo colocar a Play Store, então vamos ensinar, né. Porque se o povo quer, o canalzinho nosso faz. É um canalzinho simples, humilde, mas a gente tenta agradar todos os nossos inscritos. Já está em 13%. 14%. É uma delícia essa velocidade, é uma delícia. Esse é o celular. Cara, esse celular aqui é pra quem quer ter um iPhone e não pode comprar. porque os emotes dele é igualzinho do iPhone. Você tá falando no WhatsApp, responde com os emotes do iPhone. Aí a galerinha já fica lá feliz demais, pensando que você é rico. Só porque você tem os emotes do iPhone. Esse telefone é espetáculo. Custa 399 reais. É um absurdo. Ó, uma já foi instaladinho. Vamos agora. Já estamos em 29%, 30%. É rápido, é rápido, é rápido. Tá vendo o nome aí? Gluck Service. Não sei nem pra que eu tô segurando esse telefone. Vamos colocar ele, posicionar melhor a câmera. Olha que delícia. É uma imagem de profissional. Vamos dar uma abaixadinha aqui pra ela ficar em uma altura mais conivente com o produto. Opa, apagou aqui. Por que, filho? Não terminou ainda. Vamos dar uma resinha aqui na máquina. Chegamos a 49%, significa que chegamos a metade das atualizações para você ter a Play Store no seu Mezum M5C. Foi demais. Vamos voltar aqui para trás. Vamos dar uma subidinha aqui. Não, vamos dar uma descidinha. Vamos mais pra frente. Vamos dar uma descidinha. Pronto. Massa. Agora está perfeito. Estamos na casa de 60%. Rápido que nem coceira de coelho. Opa. Quer cair, minha filha? Por quê? Ah, tá. Agora sim. Perfeição. Vamos dar uma mexidinha aqui pra acender até a lítia. O que vai demorar mais um pouquinho pra instalar é o Google Maps, porque realmente ele é muito grandão. Mas vale a pena instalar. Tem gente desesperada. Ai, meu Deus, como eu instalo a Play Store? Ai, meu Jesus, esse bicho tem a Play Store? Ele não tem a Play Store. Cara, simples demais. Você vai a partir de agora instalar a sua Play Store sem uma dorzinha de cabeça. No outro vídeo já ensinei como você consegue resetar, fazer o hard reset, que se chama Voltar as Configurações Originais. E nesse vídeo eu estou ensinando você aqui uma coisa simples e prática que é instalar a Play Store no seu Meizu M5C. Estamos em 81%. 87%. Já instalou o Google Service. É Google Service. Quer dizer, serviço do Google. Eu falo muito bem francês, obrigado. Instalou a bendita Play Store que todo mundo quer. Todo mundo é louco pela Play Store. Pronto. Beleza. Agora você vai só clicar aqui, reiniciar. Ele vai reiniciar e já vai abrir com a sua Play Store instalada. Funcionando a mil maravilhas. Eu, como sou um cara chato, gosto de usar a loja do Meizu. Porque se eles fizeram a loja, é porque eles merecem que eu dê minha dada na loja deles. Mais uma vez. É um processo bem demorado. Mas que funciona 100%. Já está liberado. Vamos ver se a Play Store se encontra aqui. Quem queria a Play Store estar aqui. Beleza. Você vai ter que colocar a sua conta, tudo mais. Para poder ter acesso a Play Store. Desculpa aí, é porque quando chove a internet fica em uma velocidade quase parando. Uma sorte que está verificando dados. Se fosse verificar baralho, a demora era grande. Pronto. Então eu vou colocar a minha conta aqui, que é segredo. Beleza. Afastar aqui para vocês não verem seus curiosos. E vou fazer... Vamos lá. Colocar a minha conta TIT. A conta definitivamente colocada. Vamos dizer sim. Aceitar. Próximo. 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 Tá. Próximo. Está funcionando. Próximo. Dr. Quem gostou deixa aquele like massa. Assina o canal. Dá aquela força. E vamos fazer um dos vídeos. Para agradar a galera do meu canal. Para deixar todo mundo feliz. Beleza. Fui